Bom, para derrotar Jair Bolsonaro, o Lula e o Partido Mundial têm construído uma coalizão plurais com nove partes. Eles estão juntos Geraldo Alckmin, o político conservador, e o PSOL, a parte mais radical do Congresso agora. Eles têm muitas contradições entre eles, mas consideram que neste momento Bolsonaro é a perda que eles precisam enfrentar. Essas eleições serão mais importantes nos últimos 30 anos. O projeto para Bolsonaro é destruir os direitos sociais e ambientais no Brasil. Eles poderiam representar um sonho para os mais pobres, especialmente as pessoas negras, as mulheres, as tradicionais e as indígenas. E ele tem o suporte de setores poderosos, como o armário, a agraria e o retorno. É por isso que estamos tão preocupados com o futuro agora. Então, o início da minha parte. Não, não. Não, não.